Mural dos sonhos, pessoal, basicamente você vai abrir um documento do Word, ou um documento de texto, e colar fotos, você vai colar fotos, então vamos fazer um teste aqui, vamos abrir aqui o Docs, vamos criar um documento aqui, aí você vai copiando, colando fotos aqui, então por exemplo, professor, o meu sonho, aqui tem alguns exemplos, o sonho dessa pessoa aqui é casar, viajar, ser mãe, dançar, se formar aqui, ir para Hollywood, tem várias coisas aqui que você pode colocar como sonho, um sonho seu pode ser o que? Dentro da realidade que a gente está hoje, passar no Enem, então eu posso botar aqui, posso pegar aqui alguma foto, passar no Enem, ou posso ser até mais específico, o ideal é que eu seja mais específico, eu quero passar em psicologia no Enem, e aí eu venho aqui, pego uma foto dessa aqui, por exemplo, pego uma foto dessa daqui, copio essa imagem, colo ela aqui, e aí eu vou montando o meu mural de sonhos, certo? Essa imagem tem como a gente deixar ela arrastável, vocês lembram como é que eu faço isso aqui no Word? Opções de imagem, tamanho e rotação, aqui, ó, acho que assim dá, pronto, é, aí eu posso arrastar ela, pronto, então, ó, eu vou criar aqui um mural, certo? É, exatamente, é esse mural, esse mural dos sonhos, você vai colocar onde você quer chegar, certo? Você vai colocar fotos, certo? E aí você vai procurar o que é que você quer, né? Então você, é interessante que você coloque sempre algo que esteja relacionado a esses assuntos aqui, ó, profissional, emocional, espiritual, parentes, conjugal, filho, social, saúde, servir, então aqui são áreas em que você precisa colocar isso aqui. Então, por exemplo, se você tem uma meta de jogar, né, o jogo também, que entra nessa parte aqui de saúde, né, então você vai ter que cuidar da sua saúde, então é interessante que você crie um hábito, né, uma disciplina de gostar de um jogo, de um esporte, então você pode botar aqui basquete. Basquete, então você pega uma fotinha dessa aqui e bota lá. Ah, quero participar, quero montar um time de basquete, um time que a galera realmente esteja empenhada a jogar bem, a querer ganhar ganhar um título, né, ganhar uma partida, um campeonato, e aí você vai montando aqui o seu mural, certo? E aí vai colocando basquete, psicologia, certo? Ou metas mais ambiciosas que você quer, né, por exemplo, melhorar a alimentação, né, ser uma pessoa mais família, né, então você pode botar, por exemplo, aqui, professor, eu estou focando muito em trabalho, em estudo, então eu quero dar mais atenção à minha família. Coloque isso aqui também, né, que aí você vai olhar para isso aqui todos os dias e vai querer fazer diferente, né, vai ter isso aqui como meta também. Tá, e aí você coloca, né, vai colocando aqui no seu mural, aquilo que você quer fazer, quer ser uma pessoa mais família, quer ter mais momentos, né, com a família, ou com os amigos, né, pode botar aqui amigos também, né, ser um amigo melhor, ser uma pessoa que tem relações boas, né, faz boas amizades, então a ideia é você ir montando, né, um mural, né, montando um mural para você definir o lugar onde você está hoje e saber onde é que você quer chegar. Então você vai, a ideia é montar um mural, tá, amigos, família, né, participar de um jogo, viajar, professor, eu quero conhecer, eu quero conhecer algumas praias do Nordeste, eu não conheço, eu quero conhecer, sei lá, uma praia massa aqui, um Pipa, Pipa. Certo? Então eu quero conhecer Pipa, professor, uma praia bonita, uma praia legal, né, quero fazer uma viagem para Pipa, aí você vem aqui, pega uma foto de Pipa, ó, foto legal de Pipa, coloca aqui e vai colocando o seu mural, certo? Ok? Então você vai preenchendo o seu mural, certo? Ah, quero ajudar pessoas carentes, né, então... Ajudar pessoas carentes, então você pode botar aqui uma foto também, né, de pessoas carentes, e aí você pode, sei lá, ajudar de alguma forma, ou com dinheiro, ou com tempo, ou se doando em algum lugar, com tempo, com atenção, com brincadeira, né, seja lá o que for, né, mas é bom sempre você estar ajudando também pessoas, você pode colocar aqui foto para ajudar pessoas carentes. Comprar um carro, professor, eu tenho uma meta financeira também, ambiciosa, quero comprar um carro, né, um carro novo, um carro popular, quero comprar um Celta, meu primeiro carro, quero comprar um Fusca, professor, meu primeiro carro, é a condição que eu tenho, então minha meta aqui para... até o final do ano, né, vou comprar um... tirar minha carteira, vou passar no vestibular, vou comprar um Fusquinha, e aí você bota aqui, né, uma meta também, que seria, por exemplo, comprar um carro, né, seu primeiro carro, sua... a primeira condição que você vai ter, e aí você bota aqui o primeiro estágio, meu salário de estagiário, assim que eu entrar na faculdade, vai ser comprar um carro parcelado aí, vou pedir um dinheiro, ajuda do meu pai, e vou comprar um carro, e vai dar certo. Então você começa a botar metas, né, metas, né, para o ano. Então aqui é o... vamos colocar aqui um título, né, metas, né, mural dos sonhos, dos sonhos, e aí é bom que você bote o ano, 2021, para poder você executar isso aqui ainda esse ano. Se você não pode executar isso aqui esse ano, aí você apaga algumas dessas fotos, né, mas é interessante que você coloque só o que você vai executar no ano, para você ser objetivo. E uma vez que você fez isso aqui, pessoal, você vai ter que ter uma segunda coisa, você vai ter que fazer uma planilha, certo? Você vai ter uma planilha mensal de metas alcançadas, certo? O que é que isso quer dizer, professor? O que é que é essa planilha, professor, de metas mensais? Deixa eu botar aqui, ó, metas mensais. Bota no Google, metas mensais, que vai aparecer... Pronto, seria algo tipo isso aqui. Você vai ter que ter uma meta mensal para poder atingir, por exemplo, isso aqui. Se eu quero participar de um campeonato de basquete, e seu time vencedor da liga de basquete, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar metas mensais. Eu vou ter que colocar janeiro. Janeiro eu vou treinar três vezes por semana. E aí a minha meta é só arremessar. Eu vou treinar arremesso. Janeiro, só arremesso, só arremesso. Aí fevereiro, eu vou treinar passagem de bola, toque. E aí você vai colocando. Então a ideia é você ter algo semelhante a isso aqui, tá? Uma planilha semelhante a isso aqui. Eu gosto de fazer planilha, certo? Então eu recomendaria aqui, ó, você utilizar... Pode usar o próprio Docs, né? Criar uma planilha, ó. Criar uma planilha por meses, ó. Então você vem aqui e coloca, ó, janeiro. Professor, isso aqui é muito trabalhoso. Não vou fazer isso, não. Gente, isso aqui é o que as empresas fazem. E a gente tem que começar a treinar a nossa vida como se fosse uma empresa. Empresa, organização, instituição. Eles têm planos, né? Eles têm sonhos aqui, ó. Mural dos sonhos. Eles não chamam de mural dos sonhos, mas eles têm. Metas macro, que é o que eles chamam de metas macro. O que é que eu vou fazer no ano de 2022? Ah, eu tenho que... Eu tenho uma padaria que funciona em boletim. Eu tenho uma viagem, mas eu quero botar uma padaria em Crateus também. Então, minha meta em 2022 é botar uma padaria em Crateus. A meta macro. O que é que eu tenho que fazer agora para poder atingir esse objetivo de botar uma padaria em Crateus? Aí eu vou ter que, aqui em janeiro, ó, eu vou ter que começar uma construção. Alugar um ponto. Fazer uma reforma. Então, você começa, você tem a meta macro, que é o seu sonho, né? Aqui são as metas macro. Onde você quer chegar. Seu sonho. E aqui, ó, são as metas mensais. Certo? Metas mensais. Por quê? Porque eu preciso me planejar para chegar no meu sonho. Então, se o meu sonho é, por exemplo, jogar basquete, ser o melhor jogador. Então, eu vou botar aqui, como em janeiro, eu vou ter uma meta de treinar. Treinar arremessos. Certo? E aqui vai ser dentro da categoria do basquete. Certo? Treinar arremesso. Em fevereiro, eu vou treinar outras coisas. Eu vou treinar aqui, ó, toque de bola. Toque de bola. Certo? E aí, por aí vai, né? Você vai ter que colocar aquilo que você quer fazer. Se o seu objetivo aqui é passar no Enem, aqui você vai para o Enem, né? Você pode até melhorar depois essa planilha. Pode, por exemplo, colocar aqui o sonho, né? O sonho e aqui a inscrição. Está assim, por exemplo. E aí eu quero passar no Enem, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aqui me organizar. Estudar, por exemplo, posso botar aqui biologia. Aí eu tenho que estudar o capítulo 1, 2 e 3. Certo? Tenho que estudar o capítulo 1, 2 e 3 da apostila. Ou pode ser mais específico, colocar os assuntos. Tenho que estudar isso aqui. Capítulo 1, 2 e 3 de biologia. Tenho que estudar capítulo 1, 2 e 3 de matemática. Professor, isso aqui dá muito trabalho. É. Mas para quem quer atingir um sonho de forma racional, objetiva e determinada, precisa fazer isso aqui. Hoje você está estudando para o Enem. Quando você estiver passado no Enem, você vai estar dentro da faculdade, você vai querer arranjar um emprego, um estágio. Aí você, para arranjar um estágio, se você está, por exemplo, na minha área, programação. Se você quer arranjar um estágio na área de desenvolvedor de aplicativo, você vai ter que o quê? Colocar como meta aqui. Esse mês eu vou estudar a tecnologia tal. Para poder no próximo mês eu estudar o complemento dela. E daqui a três meses, se eu cumprir esse planejamento aqui, eu vou estar pronto para poder realmente trabalhar e colocar meu currículo, colocar isso no meu currículo. Então, sempre você vai ter que ter meta. Sempre você vai ter um sonho e você vai ter que ter uma meta mensal. E para realizar essa meta mensal, eu tenho um sonho aqui, por exemplo, de ir para a Pipa. Pipa, o nome da minha viagem, Pipa. Aí eu preciso fazer o quê? Começar economizando. Se eu vou gastar, vamos supor, nessa viagem para a Pipa, R$500, eu preciso começar a juntar aqui. Então, juntar R$50, R$50 por semana. Como? Não sei. Talvez com o dinheiro do lanche, meu pai me dá, sei lá, R$2 por dia para me lanchar, eu vou juntar aí. Eu não vou lanchar, não. Eu vou economizar. Meu pai me dá todo dia, todo final de semana, meu pai me dá R$20 para me tomar açaí. Então, eu vou economizar esses R$20 do açaí e vou botar aqui. Então, eu junto aqui, de certa forma, eu consigo juntar aqui R$20, R$30, R$50 por semana. No mês, eu já tenho R$200. Em três meses, se eu junto R$50 por semana, eu vou ter num mês, no final de janeiro, eu vou ter o quê? Eu vou ter R$4 vezes R$50, R$200. R$200. Aí, que show. Então, eu vou ter R$200. E aí, aqui, eu vou ter mais R$200. Ou seja, já faz R$400. E aí, em março, eu já junto mais também, e aí, aqui, eu já vou ter R$600. Se eu continuar com o meu planejamento, olha que legal. Aí, com R$600, já dá para fazer uma viagem. Já tem um como ir. Entendeu? Então, pessoal, é planejamento. A vida da gente é planejamento. Eu quero algo. Eu sonhei com algo. Sonhei. Massa. Agora, vamos se planejar para fazer, para dar certo, para fazer acontecer. Porque, para fazer acontecer, eu tenho que botar num plano. Eu tenho que colocar num plano, num plano de ação, para executar. Isso aqui é besteira, talvez, para vocês, assim, ir para a pipa. Claro que isso aqui é exemplo. Mas isso aqui serve para metas, tanto simples, como metas mais ousadas. se um dia você for um médico. Quero fazer doutorado na Inglaterra. O que é que eu vou fazer para fazer doutorado na Inglaterra? Vou ter que juntar dinheiro? Vou ter que publicar artigo? Vou ter que fazer um mestrado antes? Vou ter que... O que é que eu tenho que fazer? E aí você tem que colocar como meta. E além da meta, aí vamos entrar na terceira ferramenta, certo? E aí a gente finaliza, que é... Você vai botar aqui a agenda diária. Você precisa de uma agenda diária para poder realizar a sua meta mensal. Professor, como é que é essa agenda diária? Tipo isso aqui, ó. Você pode imprimir isso aqui. Pode imprimir isso aqui, ó. Até um template do próprio Google, do próprio Office na Microsoft. Você vai ter que ter uma agenda aqui semanal. Essa agenda de todos os dias, de segunda a domingo, você vai fazer uma agenda dessa. Eu, professor Gabriel, particularmente, uso o Google Calendar, certo? E recomendo que você use. Então, por exemplo, se o seu objetivo é... Se você quer montar uma agenda para poder realizar essas metas aqui, então a ideia é que... Se você tem que estudar o capítulo 1, 2 e 3 de biologia para o Enem, então você chega aqui, ó. Vamos lá. Começar o ano aqui em janeiro. Aqui, ó. Começar aqui meu ano... Dia 1 e 2 é praticamente feriado, né? Começa aqui dia 4. Segunda-feira. Então, se eu quero estudar, se eu quero passar no final do ano no Enem, o que eu tenho que fazer? Tenho que colocar aqui, ó. De 8 da manhã, eu vou estudar biologia. Biologia. Então, vou colocar aqui no meu cronograma. Coloca aqui. Biologia. De 8 às 12. Eu estudar amanhã toda a biologia. Certo? Ah, professor, eu não quero estudar amanhã toda a biologia, porque eu não posso. Amanhã eu tenho aula de matemática, tenho atividade para fazer. Então, você diminui aqui biologia, certo? E bota aqui estudar matemática. E aí você coloca aqui duas horas para estudar matemática. Ou... Pode botar só uma, né? Se for pouca coisa, deixar só uma hora para matemática e deixar três horas para biologia. À tarde. Ah, à tarde eu tenho uma aula, começando 1h30. Então, aqui, aula de... Geografia. Tenho uma aula de geografia de 1h30 às 3h30. Pronto. Já deixei aqui. E aí você bota aqui na sua agenda todo esse escopo semanal. Se você não gosta, não tem familiaridade com o computador, não quer dar trabalho, você pode imprimir um template desse aqui, papel mesmo, e coloca o seu horário. Eu, particularmente, gosto do computador porque, por exemplo, se eu tenho uma janela de tempo, vamos fazer, por exemplo, vou botar aqui estudar biologia, estudar português. Certo? Aqui eu vou montando meu planejamento. Estudar português, estudar física. Bota aqui física. informática. Aí, vou montando, né? Mas aí, vou botar aqui estudar informática. Aí eu tenho duas horas para estudar informática. Aí aqui eu tenho estudar. O que mais? Estudar... O que mais aí? Vão me dizendo aí as matérias de vocês. Redação. Estudar redação. Passar a manhã toda estudando redação aqui para o Enem. E aí eu tenho dois dias que na semana eu estou livre. História. Vou estudar história aqui. Estudar. História. História. Aí eu tenho dois dias livres aqui na minha semana. Tenho quarta de oito às dez e tenho sexta de dez às doze. Se você for uma pessoa organizada, você vai fazer o quê? Não. Então, eu estou com meus horários fechados aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou acordar cedo na terça e na quinta e vou jogar basquete. Aí. Vou jogar basquete aqui. Eu posso até mudar a corzinha aqui. Vou dizer que isso aqui é amarelo. Eu vou jogar uma hora de basquete na terça e vou jogar basquete na quinta. Na quinta também. E vou botar aqui amarelo. Olha aí. São dois dias na semana que eu vou jogar basquete. Família. Aqui no meu mural tem um aumento com a família que eu estou estudando para o vestibular, estou sem tempo. Mas você tem tempo muitas vezes. É falta de organização. Se você se organizar, você consegue ter tempo. Então, o que você pode botar aqui? Eu vou almoçar na casa da minha avó um dia na semana. Então, eu vou botar aqui almoço. Almoço. Vovó. A vovó está ficando velhinha e ela está se sentindo muito sol. Estou sem tempo. Vou botar até uma cozinha roxa aqui. E aí eu vou almoçar na casa da vovó dois dias na semana para dar uma atenção, para poder ver meus tios, ver meus primos, conversar. Vou almoçar lá na segunda e vou almoçar no sábado. Pronto. Aí bota aqui almoço e vovó no sábado, né? Show de bola. Eu posso... Outro motivo que eu uso aqui a agenda do Google, né? Ou a agenda online. Porque você simplesmente pode arrastar, ó. E se você fizer no papel, aí você tem que ficar pagando, arriscando, aí imprime outro. Eu gosto daqui porque você arrasta. E aí, você inclusive pode realocar, né? Por exemplo, se eu tenho que jogar basquete na terça e na quinta, mas eu não consegui acordar cedo na terça, porque ontem, por exemplo, teve um aniversário, foi até tarde. Aí eu não consegui acordar cedo aqui. Então eu vou, arrasto para cá, mas essa semana eu tenho que jogar basquete dois dias, para mim não perder de vista o meu sonho, a minha meta. E aí eu vou montando aqui o meu planejamento, né? Tem uma janela de tempo aqui, ó. Na quarta de manhã. Então eu vou, sei lá, estudar uma coisa que eu gosto. Ou vou, sei lá, cortar o cabelo. Então, assim, parece besteira, pessoal, mas isso aqui dá certo. Se você se organizar, isso aqui dá certo. E aí você vai montando sua agenda. E coisas fixas, né? Outra meta, né? E a ideia, pessoal, da agenda é você sempre ir quebrando. Aqui no Mural dos Sonhos você tem a sua meta macro. Aqui na meta mensal você tem a sua meta macro quebrada em meses. E aqui no seu, na sua agenda semanal você tem a sua meta mensal quebrada em dias. Porque você, um é um complemento do outro. Se eu preciso passar no Enem para a psicologia, eu preciso estudar toda a apostila de biologia, de matemática, de português, de história. E aí eu vou colocar aqui por mês que em janeiro eu vou estudar o capítulo 1, 2 e 3 de biologia, de matemática, de história. No mês de fevereiro eu vou estudar o 4, 5 e o 6. E aí como eu tenho que estudar o capítulo 1, 2 e 3 de biologia, o que é que eu vou fazer? Vou colocar bem aqui, e vou dizer que nesse dia aqui que eu estudo biologia, eu tenho que estudar da página 1 até até a página 50. Então eu tenho que estudar isso aqui. Então hoje eu tenho que estudar da página 1 até a 50 e fazer os exercícios. Fazer exercícios. Pronto. E aí você vai colocando no plano, né? Mural, planilha e Google Agenda. Isso aqui dá certo. E você precisa de disciplina para poder realizar qualquer sonho seu. Pode ser o Enem, pode ser comprar um carro, pode ser fazer uma viagem, certo? Professor, eu quero comprar um carro. Você tem que colocar aqui. Vou trabalhar, vou abrir uma loja online, uma loja virtual. Começar a vender brinco, começar a vender, sei lá, capinha de celular, ganhar uma renda extra. Abrir um Instagram, colocar lá alguns produtos para vender e aí ter uma receita mínima ali. Enfim, seja lá qual for o seu sonho, a sua meta atual, você... Esse modelo aqui dá certo, né? Ser uma pessoa melhor, ter mais amigos, então você coloca aqui. Eu tenho que estudar, tenho que cortar o cabelo, tenho que conhecer novas pessoas, tenho que ter momentos de lazer também. então você pode botar aqui, ir para a praça, conversar com pessoas, me socializar, sair com amigos. E mais, aqui no Google Calendar, aquilo que for fixo, você pode deixar. Por exemplo, se biologia eu tenho que fazer toda semana, certo? Eu não preciso voltar aqui e criar de novo, porque isso ia ser muito trabalhoso. Então, por exemplo, se eu sei que o meu semestre, eu sempre vou permanecer com esse horário, que é isso que eu faço, eu defino um calendário para o semestre. Então, por exemplo, eu vou estudar isso aqui durante seis meses, então eu vou deixar essa atividade aqui, vou mandar ela, repetir ela, certo? Toda segunda, e eu vou vir aqui e personalizar, toda segunda, e vou mandar ela terminar só em junho, vou até o dia 30 de junho, e concluo e salvo. E aí, o próprio cronograma aqui, o próprio calendar, ele cria a agenda para mim, e vai ficar até, certo? Opa. E ele repete aquela atividade para ela funcionar durante todo o semestre. Então, isso aqui é muito legal, porque você consegue criar o seu cronograma e se você não conseguir cumprir, você diz, opa, tinha que estudar biologia, não estudei, vacilei, né? Tinha que estudar porque eu tenho uma meta para bater, mas não bati, então o que eu posso fazer? Vou fazer ela aqui no sábado. É o jeito, eu tenho que bater minha meta, né? Então, se aqui eu fui assistir a novela, vacilei, né? Fui assistir a novela. Ô, meu Deus do céu, assisti novela, né? Assisti uma série, pronto. Fui assistir uma série na hora que era para estar estudando. Está totalmente errado, né? Eu tenho uma meta para bater, o ideal é o quê? É que eu assista a série no sábado, que eu fico o meu tempo livre no sábado para assistir série, para conversar, para sair, para passear, mas eu não fiz, eu decidi assistir série aqui. Mas eu tenho uma meta para bater. Qual é a minha meta? Leia o capítulo 1, 2 e 3 de biologia, e se eu não leio 1, 2 e 3 nessa semana, aqui já está o 4, 5 e o 6, que eu tenho que ler. E aí complica, porque se eu não leio 1, 2 e 3, como é que eu vou pular para o 4, 5 e o 6? Não posso acumular. Eu tenho o que fazer. Às vezes, a gente negligencia o estudo, porque às vezes a gente acha que dá certo, dá de boa, no final a gente acaba levando e passando, mas tentem se organizar, pessoal, porque se você quiser ter uma vida organizada, que dá certo, hoje a profissão de vocês é estudar, mais para frente vai ser o que? Trabalhar. Talvez você seja um empreendedor, você quer abrir uma, como eu citei o caso, você quer abrir uma padaria, você quer abrir um salão de beleza, você quer abrir uma loja de informática, ou você quer ser um, você quer ir para a área da saúde, quer abrir uma clínica aí no seu município, e aí para você abrir uma clínica, você vai abrir e começar no seu município, mas depois você vai abrir uma clínica em Crateus, em Tauá, em Canindé, e aí como é que eu faço? Eu vou colocar como meta, abrir uma clínica em Crateus, aí eu vou colocar lá o que é que eu preciso fazer, preciso reformar, preciso selecionar pessoas para trabalhar comigo, preciso ter uma pessoa de marketing, preciso ter uma pessoa do Instagram, e aí se você disser que aqui você precisava ter uma reunião com o cara do Instagram, que ele vai fazer o marketing da sua loja, da sua clínica, e aí você vai assistir séria, aí você diz, vacilei, aí você vai fazer o que? Talvez você até tenha assistido a série, mas aí você vai ter que colocar aqui, realocar essa reunião para um outro momento, porque você não vai negligenciar o Instagram, porque precisa de um Instagram para poder abrir o negócio, para poder fazer a propaganda, o marketing, divulgar, e aí a ideia é essa, gente, é você sempre balancear, mural dos sonhos, metas mensais, e agenda semanal, certo? Se você fizer essas três coisas, você vai conseguir atingir sucesso, porque para atingir sucesso na vida, você precisa de disciplina, organização, sonhar e realizar, beleza? Gente, é isso, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Obrigado. 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 Obrigado.